Salve, rapaziadinha! Vamos embora já com o Russell, né, velho? O Russell que brilhou no draft aí um tempo atrás, ó, pra camp e... Chegou, hein? Chegou, esquece, isso aqui é Elite, isso aqui é Elite demais, tá? Esse Traoré aqui é a verdadeira besta enjaulada, né? O que tem de besta enjaulada nesse FIFA 22 não tá no papel, né? Porque a EA, mano, lançou muita cartinha super apelona, mas tipo, muitas, muitas, muitas. A gente tem, cara, o Aubameyang, tem o Traoré, tem, mano, uma infinidade de cartas, tipo assim, absurdas, cara. E eu vou pegar esse homem pra cá. Vamos trazer ele pra cá que ele vai ser o homem do draft. Como ia falando? Ó, vocês pediram, hein? Eu lancei o Rumo Estrelato. Quem viu, viu. Quem não viu, por favor, vá ver. Eu vou pegar o Podense agora. E vamos embora. O seu like é importante, sua inscrição nem se fala. Modrite, boa. Pra dar uma classe nesse meio campo aqui, hein? Cara, talvez eu foque em La Liga, hein? Talvez. Deixa eu ver. Aqui a gente já não tem ninguém em La Liga, tem o Guardado. Então eu acho que vai ser uma boa focar no La Liga. A gente tem o Traoré e o Modrite, que são bons jogadores. E o Felipe agora. Se liga. Eu acho que essa é a base, manos. Seguir de mão dada com a La Liga. Poderia ser o Rudger do Real Madrid. Poderia. Aqui tem o Rimeiro. Eu vou focar em La Liga mesmo, manos. Eu vou focar em La Liga mesmo. Vamos ver o que vai rolar. Opa, a Aikon também é muito bem-vindo. Tá? A Aikon também é muito bem-vindo. E vamos lá na lateral esquerda. Olha só. Como a gente tem um Aikon na zaga, vamos deixar o Davis aqui, vai. Onde? E agora, manos? E agora? Que o Davis realmente coçou minha mãozinha aqui, manos. Ai, 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 hein, velho. Tá bom, tá bom. Peguei o Davis, vai. Mas aqui a gente vai em La Liga. A gente continua em La Liga. Aí, ó. Falei. Tá vendo? Mano, é o dia de La Liga mesmo, hein? Tá vindo os caras pelão aqui. Cadê o Courtois? Ó, tudo bem. Tem o Ter Stegen que é melhor ainda. O Oblak daria 84. Esse aqui também... Nossa, mano. Ficou bom o time já. 92 barra 84. A gente tem que tirar os dois pontas e o guardado, né? De preferência. Deixa eu trocar aqui, ó. Dá até pra fazer um entrosamento melhor assim. Tá vendo? Ficou 87. Ficou bom, ficou bom. A ponta aqui não tá legal, velho. O goleiro já fechou a zaga. Se aparecesse um Araújo, Tots, do Barcelona, seria melhor. Pau Torres, né? É. Não tem um, vai com o outro. O problema é que eu vou perder em torno. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque é Atlético de Madrid, né? Pô, mas é sacanagem, hein? Mas tudo bem. Deixa o Jiménez por enquanto. Vamos ver se a gente consegue um Vini Júnior Tots, tá? Vini Júnior Tots seria lindo. Aqui não veio ninguém na La Liga. Veio até o Sornoso. Eu vou pegar o Van Dijkzinho. Pô, não era pra aparecer zagueiro aqui, mano. A zagueira a gente pega lá no começo do draft. Pô, o Jordi Alba é bola, hein, cara? O Jordi Alba seria interessante também. Só que tem o Dembélé e tem o Rodrigo. Eu tô precisando de pontas, né? Lateral esquerdo eu tenho o Davis lá, pelo menos. E eu tô precisando de pontas. Então vamos botar o Rodrigo aqui, cara. Vou pra mais seis. Tá ficando bom o negócio. E vou voltar pra cá. De novo a Cunha. Mais um zagueirinho Tots, que é interessante. Mas, cara, tudo bem, hein? Vamos pegar a Cunha. Segunda vez que o homem aparece aqui. Se eu quiser melhorar o entrosamento, faz isso. Então pronto, né? Rapaziada, é torcer pra aparecer o Vini Junior Tots e um volante ainda, né? Um volantezão brabo. Vou pegar o Tio Amene. Não é o ideal, mas não tem ninguém que vai me ajudar aqui. Então, ó, eu perderia dez de entrosamento. Tá vendo? Tô precisando de alguém ali na meiuca pra ajudar. Mas tem que ser La Liga. De Bruyne também é bem-vindo, né? De Bruyne é muito bem-vindo aqui. Mas perderia também entrosamento. Bora, 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 Doni. La Liga, La Liga. Uh, uh, uh. A gente perde até a voz quando aparece esse R7 aqui, né? Mano, tão bonito que ele... O homem é bonito, né? Essa cartinha... Na verdade, tô falando da cartinha Tots. Tô falando da cartinha Tots. Essa cartinha Tots é sensacional. Benzema seria interessante? Seria. Mas não vou pegar porque a gente já tem um SA lá. Então vamos pegar o... Deixa o homem jogar também aqui o Cristiano Ronaldo. Vini Júnior... Ô, é sacanagem. Poxa, mano. Me quebrou com esse Vini Júnior 86. Vou até pegar pra garantir, né? Porque vai que não aparece outro depois. E só faltam três cartinhas de jogadores de linha. Poxa, me senti lesado agora, Doni. Me senti lesado. Poderia ter mandado o cara melhor aí que eu... O cara melhor não, né? Poderia ter mandado o Vini Júnior Tots, mano. Poxa, mano. Me senti lesado. Aí mandou o Ribery pra dar alegria pro povo brasileiro. É bom. E agora que eu notei, né? Vou ter que tirar aquele guardado na... Na força do time, mano. Porque ele tá durando ali, ó. Não tem ninguém da La Liga. A gente vai ter que substituir ele por alguém. Olha, mano. Quem apareceu aqui? Vamos pegar ele. Eu chamo ele de mestre japonês. Tá, deixa eu arrumar esse... Mano, o time ficou bom. O time ficou... Foi uma La Liga aí com várias cartinhas apelonas. Dá pra usar o De Bruyne. Dá pra usar o Cristiano Ronaldo. Tô pensando em fazer uma parada aqui meio doida. Ah, tem o Ribery também, né, cara? Tem o Ribery também, verdade, mano. Nossa Senhora. Caraca, tem até o Van Dijk aqui, velho. Pô, ficou bom demais. Não chegou a dar 193, mas poderia, né? O único que não tá na posição 100% originária é o Traoré. Então, ele tá com 9 de entrosamento. O resto tudo 10. O que eu pretendo fazer? Ó, vou deixar o Russell no banco. Tá? Esse Traoré, ele é muito bom pela ponta, né? Apesar de só ter posição SA aqui nessa cartinha, eu posso transformar ele em ponto em algum determinado momento do jogo, né? E aí, tiraria o Rodrigo, eu acho. E aí, eu colocaria o CS7 de centroavante. Esse guardado vai ter que sair, não tem jeito. Tô pensando em botar o De Bruyne ou o Tio Amene. Vou pensar no início da partida nisso. Vamos lá, vamos pegar o treinador. Ó, aqui a gente deixou o Traoré com 10 de entrosamento. Então, vamos trazer esse cara aqui, mano. Esse espanhol muito louco aqui, ó. Resumo do draft. Com o Traoré. Mano, pô, ficou da hora. Ficou da hora. Vamos pro jogo. Tá aí, nosso primeiro adversário. Beleza. Vamos lá, rapaziada. Esqueci de fazer substituição, né? Que beleza, mas tudo bem. Vamos lá, vamos lá. Assim que a bola sair, eu já faço. Bora, vou fazer o seguinte. Então, o Modric vai jogar um pouquinho mais defensivamente. E vou trazer o De Bruyne pro time de cara. E vou botar o Davis também. Pronto, substituições feitas. Agora vai, será? Que isso? Nossa, Ter Stegen já salvou ali. Bola nas costas do Davis. Acabei de botar o cara. O cara já entrou dormindo, né, mano? Entrou no mundo da lua. Aí, tira aí, meu goleiro. Boa. Ó o Filipão, brasileiro. Bolão. Será que pega o Rodrigo? Boa jogada, Traoré. Eu falei. Ele é monstro, mano. Esse Traoré aqui não é brincadeira, não. Meu Deus. Plans perigoso. Ai, 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 ai. Não, eu tava fechando. Mas a bola pegou no Vidite e entrou. Tudo igual. Um a um. Boa bola. De novo. Vai, Rodriguinho. Deu uma girada. Vamos. Traoré pra fazer. Vamos. Vai o Vini Jr. Boa jogada. Ah, o Davis tá meio dormindo, cara. Vambora, hein. Ah, o Rodrigo. Valeu. Ainda recuperou. Ó o Traoré. Vai tentar. Vai soltar a bomba ali. Vai brigar na cabeça. Bola pros caras. Hum, vamos tomar. Vamos tomar. Golaço. 2x2, cara. Me arrependi de ter botado o Davis. Deveria ter botado o Van Dijk, mano. Deveria ter botado o Van Dijk. Davis não tá bem no jogo. O time vem de novo. Vem bem. Ó o De Bruyne. Ó o De Bruyne. 3x2. Ó o Rodriguinho. O Rodrigo tá jogando muito. Ó o Traoré. Que isso, Traoré. Que isso, Traoré. Não faz assim, cara. 4x2. 4x2. O homem é bruto. O homem é forte. Tem que fechar. Tem que fechar. Tem que fechar. Cuidado. Boa. Rapaziada, vou fazer uma doideirinha, hein. Traoré tá jogando muito. Mas só pra gente usar esse R7 aqui, Tots, também. Então vamos lá. Traoré, Cristiano Ronaldo e Rodrigo agora no nosso ataque. Então tem Cristiano Ronaldo, Tots. Agora pra dar aquele... Aquela força, né, mano? Ficou jogada. Faz o gol. Toma ali. O Traoré faz gol de tudo com o telado. Não tem jeito, mano. Entrou na ponta, já meteu o pé, botou o goleiro pra dentro. Vambora, vambora. Boa bola. Olha o Traoré. Que isso. Faz o gol. Toma. Seis. Tá impedido. Que pena, velho. Vai, vai pegar. Agora vai fazer. Boa. A Teresteg brilhou. Perdeu, perdeu, perdeu. Vamos tomar. Agora vamos tomar. Não tem como. Vamos tomar. Eu desisti também. Mano, como é que o meu jogador perde? Tava com o corpo inteiro na frente. Mas não dá. Ah, velho. Aí eu fiquei todo nervoso ali. Entreguei o gol pro cara. Lá vai ele. Lá vai o homem de novo. Olha o Cristiano aqui, mano. Olha o Cristiano aqui, ó. Olha o Cristiano aqui, ó. Pronto. Seis a três. Nossa, mas foi muito pênalti. Chegou atrasadão, mano. Que jogo doido. É o de balinha. Ai, bateu no meio. Seis a quatro. Ele vem caçar. Ai, 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 ó. A bola não passou. Agora pode me quebrar. Mano, a sorte que ele não passou lá na frente. Minha zaga fechou mal pra caramba ali. Tá valendo tudo isso aí? Tá valendo tudo isso aí? Que isso? Rapaz, seis a cinco, mano. Vamos ficar ligados. Tava uma vantagem gigantesca. Comecei a brincar. Vou te falar. Meu time deu uma morrida também no meio campo. Como é que ganhou essa bola, filho? Como é que ganhou essa bola? Tinha dois marcando. Ih, rapaz. Tá com cara que a gente vai tomar um empate. Boa. Boa bola no Cristiano. Faz o gol. Pronto. Sete a cinco. Tava um pouquinho intenso. Agora já tranquilizou. Olha o Traoré. Olha o Traoré. Caramba, quase que fez, velho. Opa! Tá perdendo a cabeça, meu amigo. Descantei o Traoré. Pra fechar com chave de ouro. Oito a cinco. Traoré. É, não deu pra você, amigo. King Mike. Não deu. O Traoré destruiu. Ele desistiu, mano. Ele desistiu. Mas foi um... Mano... Quantos gols o Traoré marcou, né? Cinco gols. Que isso, velho. Cinco gols dele. Um do CR7 e dois do De Bruyne. Bora fazer mais uma partida, então. Ih, rapaz. O cara tem o Davis no ataque, hein? Dessa vez eu não vou botar o Davis, não, mano. Não senti que ele fez tanta diferença assim. Inclusive, ele tava até passando mal ali pro Messi. E o Messi é bem mais lento que ele. Ó. Ó, vamos botar aqui o De Bruyne, que jogou muito. E por enquanto, sem mexer mais no time. E temos ele, Traoré, já tocando a bola ali. Vambora. Ô, Vinícius, não escapou bem ali de três, cara. Ah, mas o Modric... Opa. Ô, Modric. Que isso? Ai, que defesa monstruosa. Rapaz do céu. Talvez isso seja a amostra que a gente vai ter pela frente contra esse goleiro aí, hein? Ó o Pedro, lá pela ponta. Ai, mano. Quem não faz, leva. Passou fácil pra todo mundo. Pô, agora como é que o goleiro deles fez aquela defesa, né, velho? Rapaz, o Davis vai... O Davis vai destruir, é isso? Deixei o cara passar. Não quis dar o bote. O cara foi lá e fez o gol com o Davis de novo. Faz o gol, Rodrigo. Mano. Descantei. Muito atrás da bola. Pai, ele passou ali, não conseguiu bater na bola, mano. Tinha passado a bola, na real, né? Jogadaço. Ah, agora entrou. Nossa senhora, o Traoré agora entortou até eu aqui, mano. Não vamos deixar o cara passar lá pelo cantinho de novo, né, cara? Nossa, a bola também procura, hein? Pô, louco. A bola procura demais, velho. Nossa, a bola procura o homem, ó. Boa jogada. Vai! Pronto. 2x2. 2x2. Empatamos. O jogo tá duro. Rapaziada, a gente vai ter que fazer uma substituição aqui, ó. Torres tá tomando um pau ali da galera. Ele tem um ataque muito rápido, né? Então, a gente tá sofrendo a velocidade aqui atrás. E vamos fazer aquele esquema de botar o Cristiano Ronaldo. CR7 já tá no jogo. Ó, a Cunha ficou pra trás. Cuidado nessa jogadinha. Eeeh, meu amigo. Saiu com bola e tudo. Vai, Traoré. Tem o Cristiano Ronaldo. Vai, CR7. Tenta. Uh, o que foi isso? Pegou contra? Pegou contra, maluco. Mas, assim, eu vi que o goleiro botou pra dentro. Agora, eu não sei se foi o cara deles que me mandou pro goleiro. Traoré já começou lá fazendo cruzamento. É, foi uma cabeçada, mano. Hum, lance perigoso. Ai, botou na frente. Nossa Senhora. Aí é pra tomar. Não é pra tomar, não. Perdeu. É pra tomar, sim. Não é, não. Que isso? O cara meteu uma pressão aqui forte, mano. Hum. Pegou. Defesaça. Cristiano. Vai, cobrou mal. Aí, cobre esse que eu tenho assim. Desperdício, pô. Manda na mão no goleiro. Boa bola. Valverde. Ah. Vai passar no meio. Abriu. Ele sempre vai pelo cantinho, né? Ele joga bem pelos cantos. Vai sobrar pra quem? Se perdeu. Tá nervoso. Tá nervoso. Bolão. Boa, Ter Steg. Catou bem. Traoré ganhou. Ai, que azar no finalzinho. Tá impedido. Acabou a partida. Vencemos um jogo pegado. Difícil. A gente foi buscar a virada. E, rapaziada. O que eu falei pra vocês? Traoré fez a diferença. Ele tinha o Davis, né? Esse Davis também mutante. É muito difícil segurar, cara. Mas o Traoré fez a diferença nesse draft. Vamos acabar por aqui. Ele foi, inclusive, o melhor da partida, né? Ah, não. O Davis foi o melhor da partida. Pô, sacanagem com o nosso Traorézinho, né? Fez um golzinho. O outro foi do Modelo. Ah, teve um gol contra. É verdade. Enfim, tamo junto, família. E até mais.